O governo baixa decreto priorizando a compra de merenda escolar de produtores e industriários do Acre. A boa notícia foi oficializada na manhã de hoje, a presença de todos os interessados. No gabinete do governador estiveram reunidos hoje os setores da indústria alimentícia e representantes da agricultura familiar do Acre para discutir sobre a concretização da lei de 99 que dispõe sobre a compra de produtos destinados à utilização da merenda escolar. A lei prevê que o Estado priorize os gêneros alimentícios produzidos no Acre na compra da merenda escolar. O decreto agora vem estabelecer os mecanismos através dos quais vai ser feito esse benefício para a indústria local. Para o presidente do Sindicato das Indústrias Alimentícias, o decreto publicado hoje representa o impulsionamento do Estado para o setor que busca o crescimento. Isso vai dar um grande impulso para a nossa indústria, reconhecer quem está aqui trabalhando e gerando emprego.